Então eu venho com esse vídeo bem rapidinho, improvisado, porque eu apliquei o Dermaroller a uma hora e meia, mais ou menos, e aí a pele ficou muito, muito irritada, porque eu apliquei de uma maneira diferente, é isso que eu quero dividir. E como eu preciso da luz aqui, eu decidi esperar um pouquinho pra poder gravar o vídeo. E ainda hoje eu fiz durante o dia, porque à noite, né, não vou conseguir fazer as rolagens, e eu sempre prefiro fazer à noite. Hoje eu usei Dermaroller de 1mm, mas eu uso bem superficial. Eu não coloco muita pressão na pele, não, porque não precisa, não preciso machucar minha pele, além, sabe, do que precisa, então fica bem tranquilo. A câmera não tá mostrando, mas eu tô com alguns pontos bem irritados da minha pele. Ai, tá bem, assim, sensível a arder, sabe, ficar ardendo, uma sensibilidade muito desconfortável, só que a câmera não mostra como é realmente. Enfim, mas também faz uma hora e meia que eu apliquei, e apliquei de leve, né. Mas, hoje eu decidi fazer diferente, eu fiz assim. Antes de aplicar o Dermaroller, gente, eu sei que vocês estão escutando barulho de fundo, mas eu precisava gravar agora. Antes de aplicar o Dermaroller, eu lavei a pele com sabonete calmante, porque eu prefiro, né, quando eu uso Dermaroller. E aí, eu sequei a pele e apliquei uma fina camada de ácido hialurônico. Tem voz de fundo, né, ruim. E uma fina camada de ácido hialurônico e deixei a pele absorver. E aí, eu comecei com as rolagens e ardeu pra caramba, assim, foi bem desconfortável. Eu que não uso anestésico tópico, foi bem ruim mesmo. Fiz as rolagens no rosto todo, não fiz no pescoço. Depois das rolagens, sem lavar a pele, eu apliquei o retinol. É um serum de retinol a 8%. Nossa, tá ardendo pra caramba. Um serum de retinol a 8%, retinol puro. E ardeu mais ainda. Mas eu ouvi falar que usar algum produto antes de fazer as rolagens, algum serum, algum produto rejuvenescedor, que é o meu caso, que é isso que eu quero com o Dermaroller, a pele se dá super bem, né. Então, eu conversei com uma pessoa ou um profissional da área e disse, não, faz, faz mesmo tranquilo que tu vai gostar, vai ser desconfortável na hora de rolar, mas a pele vai reagir super bem depois. Então, eu tirei algumas fotos depois, logo que eu fiz as rolagens, a pele tá bem avermelhada. E eu vou colocar aqui ou, de repente, eu faço um outro post. Mas eu fiz esse vídeo só pra gente poder fazer uma comparação, ou então eu volto aqui. Pra dar a minha opinião, se realmente valeu a pena eu usar o ácido hialurônico antes das rolagens, eu poderia usar antes e usar depois também. Mas aí eu quis colocar um produtinho diferente, né, usar assim como posso. E a pele, ela tá bem irritada, tem alguns pontos que ela tá bem feia. Os poros, eles estão muito, muito visíveis. As manchas também, elas estão, assim, bem afloradas. Então, a pele aqui tá parecendo totalmente manchada, totalmente com algumas bolinhas e poros dilatados e muito irritada. Só que aí depois, ao que tudo indica, a pele volta ao normal, só que volta bem mais bonita, bem mais forte, uma pele saudável. Então, eu tô esperando por essa volta aí. E é por isso que eu decidi gravar agora, com esse rosto todo melecado e a sobrancelha toda desarrumada. O olho avermelhado ainda, porque fazer dermaroller sem anestesia, assim, tópica, né, de creminho anestésico, é bem complicado mesmo, muito ruimzinho. Mas, enfim, era só pra dividir mais uma experiência aqui de pé. Um beijo!